Oi minha gente, tudo bem com vocês? Estava um pouco sumida aqui do canal, não foi? Mas foi por um bom motivo, tá bom? Mas olha só, eu tô trazendo hoje aqui pra vocês uma receita de almoço, gente, que é muito simples, super simples, fácil, rápido e muito econômico. Eu tenho certeza que é um almoço com todos os ingredientes que você tem aí na sua geladeira e na sua dispensa. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Olha só, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aqui um joinha e comenta aí embaixo o que você achou da receita. E se você também curtiu, ó, se inscreve, faz parte dessa família, tá bom? E eu fico aqui te aguardando. Agora, vamos deixar de conversa e vamos lá preparar esse almoço. Eu garanto que vocês vão gostar, gente. Super fácil, simples, rápido e muito econômico. Nesse momento aí de pandemia que a gente tá passando, né, que tudo tá muito caro. Então, olha só, esse almoço é top. Então, vamos lá? Vamos preparar? Vamos começar? Então, vem. E pra começar a preparar o nosso almoço, eu vou começar aqui pela salada. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma cebola, já cortadinha, cortadinha não, já descascada, dois tomates e coentro. Mas nesse temperinho aqui, você pode estar também utilizando alface ou repolho, o ingrediente que vocês preferirem. Como o meu é um almoço muito bem simples, eu vou utilizar só esses três ingredientes aqui, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar a cebola em cubinhos, o tomate, eu vou tirar a semente, tirar essa partezinha daqui e cortar ela, tirar a semente e cortar o coentro, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar. Aqui na minha tábua, vou cortar o tomate, vou centralizar aqui, aqui o tomate, eu vou tirar essa partezinha aqui, descarto. Vamos cortar aqui o tomate, assim. Aí, você retira essa partezinha aqui de dentro, né? Eu gosto de um modo mais prático, gente, assim, é muito cheio de frufru, né? Mas eu vou mostrar o meu jeitinho, como é que eu gosto de tirar a semente e eu gosto também de tirar debaixo do jato d'água. Aí, o que que você vai fazer aqui? Vai cortar assim, ó. E vai cortar em cubos, tá bom? É uma saladinha muito simples. Na verdade, é um almoço muito simples, né? Pra você fazer aí na sua casa, como tá tudo tão caro. Nossa, gente, tá tudo muito caro. E tá cada vez pior. Então, olha, vamos economizar, vamos fazer uma comidinha mais simples, porém muito gostosa. Tá bom? Vou cortando todos aqui assim e já já eu mostro pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês outro jeitinho que eu gosto, a maneira como eu gosto de cortar. Aqui eu faço o seguinte, aqui eu tiro, coloco o dedo aqui e tiro toda essa semente, né? Aqui de dentro, ó. Fica assim. Aqui quase que não tem semente nenhuma. Tirei toda a semente, aí eu faço isso aqui, ó. Corto assim. Se você achar que do primeiro formato é bom pra você cortar, né? Não corre o risco de cortar os seus dedos, né? Porque a faca vai até aqui embaixo, aí tudo bem. Aí eu corto aqui assim, ó. Eu corto assim porque eu já tenho prática, tá? Mas se você ainda não tem prática, você pode fazer da primeira forma como eu te mostrei agora. Aí eu vou cortar todos assim. Eu acho que fica bem mais, bem formadinho os cubinhos, né? Porque olha o tamanho desse aqui pro jicar, né? O jicar foi a primeira forma como eu fiz. E esse aqui eu acho mais prático. Aí eu vou cortando assim. Olha só que diferença, né? A forma como eu cortei agora e a forma como eu cortei logo no comecinho do vídeo. Agora eu vou transferir todos os tomates aqui pra esse bowl. Que a gente agora vai começar a cortar a cebola, tá? Transferir pra aqui. Ah, gente, eu botei só dois tomates. Mas dependendo da quantidade de pessoas, você coloca a quantidade que vocês quiserem, tá? O tomate, a cebola, aí vocês fazem aí o tanto que vocês preferirem. Pronto. Agora vamos cortar a cebola. Bom, a cebola eu vou fazer no mesmo formato como eu fiz com o tomate. Vou cortar aqui, fazer uns cortezinhos assim, aqui por cima. Com muito cuidado, tá, gente? Pra não cortar a mão, nem cortar o dedo. Se você não quiser cortar a cebola, como eu tô fazendo assim, faz o mesmo formato que eu fiz aí no primeiro... O primeiro jeito que eu mostrei no vídeo da cebola, do tomate, tá bom? Aí eu corto aqui assim, ó. Eu faço assim porque eu já tenho mais prática, mas se vocês não quiserem fazer assim, faz do jeito, todo jeitinho. Não vou usar toda a cebola, boto pouquinha cebola, porque nem todo mundo gosta de cebola, né? Então aqui, pra mim, acho que já é o suficiente. E pronto. Agora, cebolinha cortada. Vou transferir agora aqui, junto com os tomates. E aí, vocês estão gostando? Já começa a deixar aí um joinha pra me ajudar. Agora vamos para o coentro, gente. Olha só. Aqui eu tenho maço de coentro, tá? Se vocês não gostam de coentro, podem usar salsinha, cebolinha, tá? Aí eu fiz essa trouxinha e aqui eu começo a cortar assim. Aí é só você segurar. E sair começando a cortar. Tá tudo, tudo muito caro, gente. Tudo muito caro. Não sei onde é que vamos parar com isso tudo, não. Pronto, ó. Cortadinho todos os temperos aqui. O coentro tá bem cortadinho. Vou transferir aqui pro nosso bowl, junto com a cebola. E o tomate. Eu conheço essa saladinha como uma vinagrete, né? Não sei como é que é conhecida aí na cidade de vocês. Agora vamos fazer o quê? O seguinte agora. Bom, aqui na minha colherzinha eu tenho um suco de limão. Colocar aqui. E vou temperar com sal. Se você tiver azeite de oliva, você pode colocar aqui, tá bom? Mas como é um almoço muito bem simples, então só vai ser assim mesmo a saladinha. Mas tá muito gostosa, gente. E aqui na minha panelinha eu derreti um pouco de margarina. Vou colocar aqui, ó. Um pouquinho só de orégano. Vou misturar aqui. Vou transferir aqui pra nossa salada. Fica uma delícia, gente. Façam que vocês vão gostar. Vou transferir aqui toda com a nossa saladinha. Agora é só misturar. Pronto, olha só. Saladinha pronta. Agora vamos preparar o nosso... Vamos para o nosso próximo passo do nosso almoço simples. Vamos lá? Agora aqui eu vou preparar a farofa. Que é muito simples também. É um almoço simples e muito, sem custo nenhum, tá? Aqui eu tenho uma colherzinha de margarina. Vou colocar aqui. Deixar derreter bem. Pronto. Com a manteiga derretida, agora eu venho com a farinha. Coloquei um pouquinho mais pouco da farinha. Vocês viram que eu coloquei só uma colherzinha de manteiga, margarina. Mas se vocês quiserem colocar mais de uma colherzinha aí, depende de você, tá bom? E agora aqui é só mexer, gente. Não precisa colocar muita farinha. Deixa seu... Quando você botar a farinha e colocou a manteiga e botou a farinha, você deixa assim um pouco úmida, tá? Não precisa botar muita farinha, não. Não deixa ela ficar muito seca, não. E agora aqui o segredo é mexer bem até essa farinha, essa farofa, ficar bem entornadinha. Agora aqui é só ficar ligada pra não queimar, tá, gente? Você não pode deixar aqui a farinha e sair, não, porque ela esquenta muito rápido e pode queimar. Ó, ela tá começando a dar umas douradinhas já aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela tá começando a dar umas douradinhas. Então é só ficar ligada pra não queimar, tá? Vou abaixar até o fogo aqui um pouco e vou ficar aqui mexendo até ela ficar bem douradinha. Bom, farofa já finalizada, bem entorradinha. Agora eu vou colocar aqui o sal pra dar uma temperadinha. Sal a gosto. Tu não coloca muito pra não salgar, porque a gente tem o sal, né, da margarina. Aí você vai provando, tá, gente? Farofa finalizada, saladinha já pronta. Agora vamos preparar a outra parte da nossa receita. Bom, aqui na mesma panela minha onde eu derreti o orégano com a manteiga, vou acender aqui o fogo. Vou reaproveitar, né? Não pode deixar, não pode desperdiçar nada. Então, ó, aqui eu vou colocar a minha margarina. Vou dar uma derretidinha aqui nessa margarina. Pronto. Margarina bem derretida. Agora eu vou abrir com a carne de hambúrguer. Vou fritar essa carne. Fritar ela de um lado, fritar do outro. Vai ficar estilo almoço de girafas, né? Dos girafas. Mas é muito saborosa, gente. Muito gostosa e bem econômica, tá? Até mesmo pra você sair da rotina, do dia a dia. Além de tá tudo caro, também é um almoço bem simples e bem rapidinho. Então, eu vou estar aqui, ó, selando um lado dessa carne de hambúrguer. E vou selar o outro lado também. Pronto, olha só. Frito aqui, ó, a nossa carminha de hambúrguer. Vou retirar daqui. Vou reservar aqui no prato. E nessa mesma gordurinha aqui que a gente acabou de fritar, o hambúrguer, vamos fritar o ovo. E essa gordurinha aqui, gente, dá um sabor muito gostoso no ovo. Então, vamos lá. Frita o ovo. Quebra o ovo. E vamos fritar. Na verdade, vamos deixar aqui fritando, tá? Agora é só ligar aqui o fogo, ó, e deixar fritar. Olha só, o ovo já tá frito. E agora vamos montar o nosso prato. Bom, gente, e essa é a dica de hoje que eu quero passar aqui pra vocês. É um almoço muito bem simples, porém muito gostoso, gente. E simples, facinho de fazer. Aqui eu já tinha o arroz já pronto. Só foi só esquentar. O feijãozinho também já tinha pronto. E aí o que você vai fazer somente pra fazer esse prato maravilhoso, simples e gostoso? É só fazer a sua saladinha, a farofa, a carne e o ovo. Olha só, que delícia. Tá vendo? Muito simples, muito simples e muito facinho de fazer. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, ó, já deixa aqui um joinha, se inscreve no canal. E ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Que eu tenho certeza que eu vou trazer aqui várias, várias outras receitas ou pratos muito saborosos assim quanto esse. Tá bom? E é isso, meu povo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!